Música Bom dia Chegou os filtros da geladeira Oi Oi Estamos fazendo a operação de troca de água De meio tanque agora E aí eu vou aproveitar Aproveitar, nenê Pra trocar esse tanque de lugar Porque olha só como é que está fazendo Por que será isso aí, irmã? Por quê? Palpite Porque tem um aquário Não, mas o que que faz isso? Que fica muito mais feio ainda Teu filho adora, tá? Olha a gente olhando um cara de reprovação Eu adoro peixinho, tá aqui me ajudando Né? Então eu acho que eu vou botar pra cá Ou até vou até olhar no escritório Se não tem lugar lá pra ele Eu acho que não aguento Ah, que exato, não achei de água Vou analisar Sabe o que o perigo é legal? Na casa de uma criança carente A gente pode doar Você vai com peixinho Eu compro até mais peixinho Não vou nem falar nada, tá? Vai derramar, vai derramar Vai derramar, vai derramar Prontinho, vou vir pra cá Acabei de Estar todos os bagulho na água Então foi meio esbranquiçado Acho que das bactérias do negócio O que eu testei está bem boa Mudei as coisas de lugar Para os fios poderem alcançar E a cabeção vai pro quarto Alcançou todos os fios, né? Botei lá, não, tá pronto por enquanto Não, eu não achei nem uma régua Que tipo, as todos Aí eu vou espondre E vou botar uma fitinha amarrando aqui Botei só por enquanto aqui Tá, né? Mas eu vou amarrar pra ficar juntinho Um fio Parecendo um poste de bairro Eu vou botar um Coloca umas pipas só Eu tenho os bagulhinhos pra enrolar, tá? As rabiolas Eu tenho os bagulhinhos de enrolar Eu não tenho régua com tudo isso de boca Vamos, papai? Eu e mamãe agora, moça Falei a palavra chave Você é muito doida, rapaz Você vai comer só de noite agora Você já comeu de manhã Vai ir pra pai ou mamãe comendo Isso aqui é o filtro da geladeira, ó A cada seis meses sem trocar, né? Ele é assim da luzinha Vendo que tá na hora de Tá chegando a hora de trocar, né? E ele filtra água Pra poder pegar gelo saudável E água saudável pra beber aqui Calma, que bonitinho, ó Fica lá no cantinho Aí já comprei três Temos um ano e meio Se ela troca Aí? É que veio com desconto Eu vou guardar? Aí eu não vou lembrar Onde eu guardei Não, a gente veio aqui em cima É assim que ficou aí mesmo Será que não tem um aí? Não tem Porque eu comprei sempre de um ainda Ah, tá Aí não ficou guardado um tempo aí Tava com desconto Daí três É só girar e soltar Algum dos lados Oi, Carlinhos Já comprou meu presente de dia das mães? Hum? Não precisa ser um presente, tá? Uma coisa material Pode ser um passeio Eu vou gostar muito mais Comida também Fica a dica aí E se esse vídeo só foi editado Depois do dia das mães Não vai funcionar Aí você me dá outro presente Gostaria apenas de lembrá-lo Que utensílios domésticos Não são presentes, tá? A Olivia concordou Se não eu taco na minha cabeça Oi Cadê a mamãe? Deixa eu te fazer uma pergunta Você assim tem algum plano especial Pra nós amanhã? Opa Aniversário de casamento Da mamãe e do papai Mas eu tenho um plano Pra dia das mães Que eu já planejei Você não pode entrar na Amazon mais Isso daí é um carinho no ego Já que você esqueceu de amanhã? Não, eu sei que o dia nove É nosso aniversário Todos os meses eu te mando cartões Beijos, abraços, amor Dias noves Sabia, Neme? Você é mentiroso Amanhã faz quantos anos a gente casou? Cinco? Quatro? Cinco anos já? A gente casou em 2013, né? Sério, amor? Foi em 2013 Óbvio que não, amor Claro que foi A gente tá há cinco anos casados Nossa, eu nunca fiquei tanto tempo casado na vida Você já foi casado antes? Não Por isso que não Super Homem Super Homem Super Homem Assim que dá vídeo cacetado de vômito Eu rezo todos os dias Assim que vômito Ele adora Olha que a gente feliz Tá, tá super feliz Olha quanta risada ele tá dando A gente tá tão feliz Que ele nem consegue esconder tanta emoção Eu adoro brincar de Super Homem, papai Como você tinha esquecido do nosso aniversário? Não, pode que não, amor Já fiz um cartão pra você Deixa eu lá no computador rapidinho Já, ó Eu não fiz Porque eu não tenho tempo Não, mas eu já tinha planejado Por que que tu acha que eu disse Que eu vou na empresa amanhã de manhã? Porque eu ia comprar flores pra você amanhã de manhã Ah, tá bom Por isso que eu falei Que eu tenho que ir na empresa amanhã de manhã Porque eu não tenho lá pra fazer lá amanhã Eu vou lá só pra comprar flores Ah, ok Eu decidi te dizer Que eu falei amanhã de manhã Ele não vai lembrar Ele vai ficar um pouquinho chateado Claro que eu vou lembrar, amor Pô, nosso aniversário, amor Quatro anos de casado Cinco anos de casado Eu vou te bater Que você tá muito mentiroso Bendita Amazon Eu já ia comprar um monte de coisa Que eu já tinha planejado Pro dia das mães, né O primeiro dia das mães da senhora Troll Comprei um monte de coisinha legal Que eu vou mostrar no próximo vídeo De dia das mães Pra ter a interação do Ethan também Aí eu aproveitei ontem Que eu ia esquecer Do aniversário de casamento De cinco anos Hoje Comprei algumas coisinhas Pera aí Amazon chega de um dia pro outro Até do mesmo dia Tanto que algum dos presentes Que eu comprei Não vi o suporte Eu consegui comprar hoje de manhã Pra chegar hoje ainda Daqui a pouco chega aí Senhora Troll Você acha que eu esqueci Senhora Troll Não esqueci Como assim? Tem presentinho Não sim Para de aí Que louco Primeiro cartão Não tem problema Seu amor já Me satisfaz Não é porque você já comprou algo Pra você Não Comprei só pra você Meu amor Só pra você Cartão Pode Um cartão de madeira Ai que lindo Pra guardar pra sempre Pra não estragar Porque a gente vai ficar juntos 50 anos Então cinco anos Tem testão Que lindo Nunca tinha visto isso Eu sei Por isso que eu comprei Obrigada Você escreveu Por que você fez bundas no meu cartão? É coração aí Senhora Troll Agora Se você olhar assim Parece um peixinho O bom é que dá pra usar os negócios de presente Que a gente tem tudo E depois vai de novo pra guardar E usa de novo Não tinha como embalar Esse aqui não coube no saquinho Esse é o último Amor Esse aqui É o mesmo papel do meu aniversário É, é o mesmo Então é uma caneca A gente tem canecas Compartilhando o ninho por cinco anos Que lindo Tem mais um Quer dizer, você vai tomar na minha caneca? Quebrou Que lindo Legal, né? Pra gente pendurar na nossa árvore? Aonde você quiser Cinco anos de casado 60 meses de amor E vai indo assim até segundos lá embaixo Que é uma porrada Será que dá isso aí? Vou calcular depois Ver se dá certinho Dá, ó Três Três Cento e cinquenta e sete milhões Agora esse aqui Senhora Troll Milhões de segundos Esse aqui Eu comprei Chaturando Não, pode abrir primeiro Eu gostei da caixa Você usa depois Ajuda Puxa É, tem que puxar o amarelo Estou segurando o amarelo A gente não vai dar Não, eu estou conseguindo Aí É uma rosa de ouro, amor Porque você gosta de flores Eu lhe dou algumas flores Mas elas morrem em dois, três dias É banhada, né? Aquelas coisinhas Tipo o baralho Eu estou com medo de pegar e quebrar Ó, tem certificado de vinte e quatro quilates de ouro Até que a gente está rico Que linda, né? Você é bonitinho É Então eu comprei o suporte Que depois que eu vi que não tinha suporte Chega hoje o suporte É o suporte sem plástico da própria marca Que fica de pezinho nela Assim, bem feito Parece uma varinha Olha Eu acho que isso daqui tem poderes mágicos Olha A lúcia vai aparecer lavada em vinte minutos Plim É assim É de olho É bonitinho? Fralda limpa em um minuto Plim Feliz cinco anos, meu amor Eu que sou feliz do seu lado Você sabe disso Cinco anos de casados A gente há cinco anos atrás Estava casando Trocando aliança de compromisso Que a gente não tinha dinheiro Para comprar aliança, né? A gente casou em casa Trouxe o casamento inteiro Para dentro de casa Com roupa de casa Mais arrumadinha Uma roupa de casa Só nós Só casamos Olha, eu acho O mundo dá voltas, né? Só casamos por Na verdade, eu acho que a gente só casou Por obrigação, né? Ah A gente já era casado A gente morava junto A relação já era de casado No papel A gente casou Para tudo ficar certo aqui também Nos Estados Unidos Eu sempre tive assim uma O casamento Ele não é um papel O casamento é você e a outra pessoa Se propor a viver o casamento Infelizmente A gente precisa do papel Para um monte de ilegalidades E a gente precisou Para um monte de ilegalidades Mas Se não, não sei se você teria casado comigo Ai, que teria Você é minha vida Você fugia Não fugia nada Eu que te pedi em casamento Tá com sua voz Eu vi Vai ficar mais Lá nosso amigo ainda Cinco anos é pouco A gente já está junto a oito Na verdade, né? Só vamos ver se você merece Beijo, senador Agora tem que trabalhar Fazer live Acabou de mamar Eu estou com ele assim Pressionando a barriguinha dele Dá tchau para o vídeo Nenê Eu vou te contar Vou te contar Domingo é dia das mães O primeiro dia das mães Da mamãe Eu comprei um presente Que você vai participar Junto para dar Opa Tem arroz Opa Tá na solução estranho Tchau Mas que você vomite É daqui a pouco Vamos trabalhar um bocadinho Fazer lives Olha minha cara vermelha, senador Oi Tá numa felicidade esse garoto Ele foi na empresa hoje Se sentiu o rei da cocada preta, né? Da preta Rei da cocada preta Eu falei Sabe aqueles Filho mimado De chefe Que acha que manda em tudo A gente passou o dia na empresa Literalmente Muitas horas Desde de manhã Tá me olhando Se eu estou a passar com o cachorro Vou ficar com ele Carreguei muita caixa hoje Nossa, eu estava organizando tudo Ele fica me espiando Ei Tá com a visão mais longe, né? Agora se enxerga de longe Na verdade Só para encerrar o vídeo Acabei nem encerrando o vídeo O próximo vídeo vai ser do Dia das Mães Eu planejei algo muito legal Com a Senhora Natural Com o Ethan Você vai dormir de manhã Quando a hora que eu acordar cedo Você vai dormir E eu e o Ethan Vamos preparar uma surpresa Para você no domingo Dia das Mães Por enquanto Depois a gente vai Outras coisas Vai envolver comida Talvez Não sei Mostro para vocês no próximo vídeo Que vai ser o Dia das Mães Valeu por ter assistido Deixa aquele joinha se puder Compartilha Volto depois Faz tempo que eu não falo Tchau Tchau